É disciplina. Não adianta. A gente precisa, e quando a gente vai chegando aos 40, eu depois do Jorge também engordei, e aí eu não queria ir para a academia, por exemplo, pensando em mães, eu queria ir para o meu filho. E aí você ter essa disciplina de, não, olha, hoje eu tenho a academia, amanhã também, e eu vou tirar alguns carboidratos do jantar, por exemplo. Então ter essa organização da rotina, e eu falo que é muito legal fazer isso quando os pais vêm com a criança fazer um acompanhamento, ai doutora, então a gente vai todo mundo junto? Vamos todo mundo junto. Então os pais, as mães ganham essa disciplina. Então o que a gente vai fazer? A gente vai comer mais vegetais? Isso é o básico. É aumentar esse número de vegetais. Eu sempre brinco, quantas frutas você comeu hoje? Quantas frutas vocês comem por dia? São três. Todo mundo está comendo três frutas por dia, né? Então às vezes a gente ao invés de comprar uma bolachinha, por que a gente não come uma maçã? Então a gente trocar esses alimentos pelos vegetais ajuda muito. Uma atividade física que a gente goste, então eu por exemplo, ai faz musculação que é importante, é mesmo, né? Músculo gasta mais caloria, mas eu amo nadar. Então eu não estava conseguindo ir no funcional porque aquele negócio estava, ai o que eu fiz? Estou nadando. Agora eu me achei. Eu entro e falo, nossa, por que eu não comecei antes? Porque aquilo me relaxa. Então achar alguma coisa que efetivamente dê prazer. Ai vocês podem estar pensando, nada, né? Não consigo ir. Então tem que ir pelo menos pela disciplina. E ai fazer esse acompanhamento também com profissionais de saúde, né? Não dá pra gente pegar a dieta da lua lá no Google e achar que é aquilo que vai funcionar. E esse acompanhamento permanente mesmo, Joutinho, porque não adianta você ir numa nutre uma vez, pegar essa dieta e ir embora. Agora a gente precisa ter esse acompanhamento. Não adianta não, gente. Tem que ter... Eu tô aqui na minha perseverança também. Depois que o Jorge nasceu, agora eu voltei, tô nadando, tô nessa disciplina, porque é isso. Se a gente não tiver... E se a gente não se amar e não se cuidar também, né? Que horas que a gente vai conseguir fazer esse movimento? Eu tenho que aceitar esse puerpério. Pra mim ele é sempre longo. Não consigo ir pra academia, por exemplo. Eu não conseguia. Eu falava, nossa, mas como que eu vou pra academia? Eu tô saindo do trabalho, já tá tarde, já fiquei longe do meu filho o dia inteiro. Não, não vou. Aí hoje eu já tô mais tranquila com isso, mas é uma disciplina também.